O modelo que é modelo e tal, ele se sentiu, o outro se sentiu. Ele que chegou, o modelo já estava. Ah, ele que chegou, o modelo já estava. Com o que? É o caso. O caso do Oscar Freire, o modelo, o modelo, o Murilo era modelo e ele estava na casa do Eugênio e o Eugênio era técnico de informática, era mais de idade, mas estava com o modelo lá. E ele foi buscar um rapaz na casa dele também. Exato, ele levou para lá. Quando chegou na casa e viu um modelo lá, já, aí de ciúme é pior. Eles tinham um relacionamento ali, inclusive sexual, entre eles e tal. Eram homossexuais. Esse, o mais velho, ele proporcionava, o Eugênio, exatamente. Ele até proporcionava, ajudava, o rapaz estava tendo ali algum tipo de ajuda, claro, mas tinha. Aí na hora que ele falou, você tem que voltar para a tua cidade, ele deu o gatilho. Deu o gatilho, ele falou como? Aí ele deu droga para o modelo, porque o modelo, além de tudo, era um cara forte, cuidava do corpo, fazer na academia, ele drogou. Nossa, gente, estraçalhou. Olha, aquele caso foi um dos casos. Eu fui fazer a reprodução simulada com o senhor, se eu estava lá. Eu já fui lá. É, nós vimos ali na hora mesmo. Eu tinha que ter uma outra perita que eu fui lá, junto ali. O rapaz estava na cara. E quem matou era mais alto e também meio forte. Forte, o rapaz. Ele pegou 60 anos de cadeia. O que é duplo latrocínio, né? E ele não roubou. Mas vai ficar no 30, no 30, dois terços, 20 anos, está na rua. Está na rua. Agora, ele ficou muito incomodado. E ele tinha dificuldade de aceitar que ali tinha um relacionamento entre eles, né? Sim. Ele não, todo o tempo da reprodução, simulada, ele não falava que não. Ele não tinha relacionamento nenhum, entendeu? Eles não transavam. É isso que ele queria falar, que ele era homem. Preocupado. Preocupado, muito preocupado. Mais preocupado em defender o ego dele do que qualquer coisa. E dá 80 facadas. E a gente sabia, porque eu já tinha entrado no computador, já tinha lido tudo, né? Ah, ele fazia um diário. Exatamente. É, o Eugênio, ele tinha um diário de todos os relacionamentos dele, com detalhes íntimos. Fulano de tal, como é que era, sabe? Eu tinha entrado e lido. Meio que nem a surfistinha. Tamanho do pênis. Que ela fazia tudo, tudo, tudo. Pinta. Como é que foi e tal. Ele dava um alfa de uma palhação. Mas isso deu gatilho. Estourou o gatilho dele. Agora, com essa informação... Eu sei de uma história, porque esse inquérito também foi muito bem feito. A denúncia foi feita, né? Ah, o aldo de local. Porque foi latrocínio, não foi para o tribunal do júri, foi para uma vara comum, né? Aí eu encontrei um advogado de defesa uma vez e ele falou para mim assim que o senhor ferrou meu cliente. Eu falei, não. Ele que se ferrou, não foi. Eu não matei ninguém, né? Aí ele falou, não, eu vou falar para o senhor. Eu entrei com uma apelação para fazer uma sustentação oral no tribunal para tentar diminuir essa pena, né? E o desembargador falou para ele, doutor, eu mantenho a pena. Só não posso dar mais porque a lei não permite. Falou para ele. Não, o laudo está bem feito, a reprodução foi ótima, porque ficou claro a dificuldade dele. Ele não queria comentar, entendeu? Ele não queria que nada tocasse nessa parte sexual. Então você vê que tem aí um ranço grande, uma dificuldade dele. É o gatilho, né? É, e aí foi, ele se sentiu menos pesado, né? O gatilho foi quando falou para ele, volta. Volta, porque ele não estava agradando. Ele estava gostando de São Paulo. Nunca tinha vindo antes. Nunca tinha vindo, ele era do interior, né? Do sul, será que é? Igarapava. Igarapava, é. Depois de Ribeirão. Ah, depois de Ribeirão, aqui em São Paulo, no interior. Ele tinha até um jeito, assim, de falar. Foi uma das formas que eu consegui identificá-lo. Porque eu sabia que, na verdade, a cidade não é tão grande. E eles tinham saído na noite anterior para comemorar o aniversário dele. Então eu sabia o primeiro nome dele, sabia o dia do aniversário e sabia a cidade que ele nasceu. Entendi. Eu falei, pode me dar um trabalho, mas pega o telefone e liga na cidade e vê quem nasceu esse dia e tem esse nome. Mais ou menos isso. Não vai ter muita gente. Mas não chegou nem a precisar fazer isso. Não. Não, porque eles frequentavam. Por isso que eu falo, a investigação é cumulativa. Sempre deu. E eu, uma vez, eu tive que investigar o caso de um mega traficante internacional conhecido como é o Negro, né? Que ele mandava droga para a Espanha, foi preso aqui. Eu fiz um trabalho e ele falou para mim, na época, que ele ia vender entorpecente aqui para se manter vivo em uma boate gay em São Paulo. Lá na, perto, lá na rua Turia Sul e para aqueles lados. Ele vendia lá. Eu falei, por que você vende em uma boate gay, etc? Ele falou assim, por que lá eles não têm câmara, não têm nada. Eu falei, mas como que eles identificam você? E ele me falou, quando eu entro lá, eles preenchem uma fichinha com meu nome e meu telefone. Caso eu perder a minha fichinha e alguém conseguir na minha fichinha, o cara do caixa desconfia e liga nesse número que está lá. Se eu não atender, não fui eu que gastei. Entendi. Entendeu? Então, era um controle que eles tinham. Ele me contou isso daí e ficou na minha cabeça. E eu sabia que eles tinham saído para comemorar o aniversário dele. Aonde eles iriam? Aí, é um tiro no escuro, bumba, né? Mandei os caras na boate lá. Falei, ó, vê se tal dia, nesses horários, entrou Eugênio, né? Entrou um outro rapaz e Lucas. E não é que os caras me trazem as fichas? Pô. Aí, o polícia falou para mim, pô, doutor, se eu... Com a chance, né? Não, não é. É que eu tinha, é cumulativo. Eu sabia que lá fazia dessa forma. Entendi. Você vai comemorar um aniversário? É a mais famosa de São Paulo. Ah, tá. Falei, eles vão lá. Tinha uma grande chance de ir lá. Tinha uma grande chance de ser. E eu acertei. Aí, eu tinha o número do telefone dele. Com o número do telefone dele, para mim, um segundo, né? Blum, blum. Aí, saiu o nome dele. Saiu o nome dele e peguei a foto da habilitação. Peguei a foto da habilitação e mostrei para o outro que tinha ido junto. Ele falou, é ele. Fechou. Aí, eu sabia a data de nascimento, que nasceu lá mesmo, o nome e tal, tal, tal. E fechou. Aí, você tem que saber o caminho que ele vai. Tem que prender. Descobrir quem é fácil. Tem que botar em cana, né? Aí, tem uma série de trabalho. Aí, eu descobri o trajeto que ele fez. Fui seguindo ele. Aí, cheguei na cidade lá. Sertãozinho. Ele estava lá. A mãe dele mora lá. O irmão dele mora lá. Porque ele subtraiu várias coisas da casa, né? É. Aí, eu falei, se eu encontrar alguma coisa aqui, eu falei, eu não vou reviscar. Eu não vou reviscar. A senhora é mãe. E outra, ele se feriu muito porque o sangue é mais viscoso que existe. O lubrificante que existe. Desliza, amor. Quando é muita facada, o que você faz? A tua mão desliza e corta. É. Cortou os tendons dele. Então, ele tinha um corte muito profundo aqui, né? Então, tinha sangue no carro que foi encontrado lá no interior. Tinha sangue em tudo e ele estava muito lesionado, que tinha sangue dele na casa inteira, né? Aí, eu peguei. Isso que eu falo. DNA, gente. Falei, coleta DNA aqui, porque se eu pegar ele... Você vai encontrar três aí, né? Porque é das duas vítimas e dele. É. Aí, eu peguei. Aí, a gente seguiu ele. Fui seguindo ele. Cheguei lá na cidade. Por isso que eu falo. Aí, que vai o seu casamento. Eu fiquei 36 horas no ar. Putz. Liguei em casa, falei, me arruma uma cueca e duas camisas. Porque eu estou indo para o interior. Não sei que hora eu volto e quando eu volto. É. Então, eu comecei a investigar, descobri quem era. Bumba na viatura. Fui lá para o interior. Chega lá no interior. Cheguei na mãe dele e falei, aí, se eu achar alguma coisa aqui, eu vou pedir uma lá de busca. Se eu voltar aqui e achar, vai complicar a vida de vocês. Aí, ela pegou e falou, aí, me deu o computador. Aí, achou tudo. Aí, fechou de ver. É. É, interessante. Aquele caso foi. Aí, começamos a pegar a cidade. Porque ele precisava de dinheiro e ele foi vender o carro do cara a um traficante. Falei, ele vai vender para traficante? Então, peraí, aonde é os traficantes? Chegamos na cidade e não demos paz, né? Aí, ele teve que se entregar para os próprios traficantes que não ele. É. Claro. A cidade pequena. Eu falo, pô, esse cara está dando problema. A polícia está vindo aqui. A polícia de São Paulo está vindo aqui. É mais ou menos isso. Mas, isso tem aqui também, viu? Tem, claro. Esses crimes, às vezes, que esse pessoal comete. Porque a própria... Os caras solucionam e... É. A própria comunidade ali do crime. A gente fala, cara, você entrega. Porque, fala, você vai ou... Ou você vai andando ou na mão de um andar carregado. É, carregado. Porque você está atrapalhando o nosso negócio. É verdade. Aí, eu peguei ele lá. Mas, ele estava muito corte. Aí, levamos socorro, remo tudo direitinho. Trouxe ele para São Paulo. Avisei na delegacia. Falei, eu estou chegando com ele. Ele falou, senhor, não vai conseguir entrar na rua. Falei, você está brincando. Não. Fecharam a rua inteira, a imprensa. Ah, aquele caso foi bastante... Aí, eu peguei e falei, como que eu vou entrar com esse moleque lá dentro? E ele é novo, né? Ele é novo. Ele era novo. Mas, era lutador de maitai, forte pra caramba. Eu falei pra ele. Rapaz novo de tudo. Na boa. Você tratar como um homem. Não me interessa o que você fez. Nós vamos conversar tranquilamente. Durante a viagem, se você quiser falar, você vai falando. A única coisa que eu vou te falar. Você luta maitai, eu atiro pra caramba. Não adianta. É. Vamos ver quem ganha. Não, eu falei pra ele. Não tenta a tua sorte comigo. Ele falou, não, não, não. Aí, ele veio na boa. Aí, eu comprei lanche pra ele. Você trata bem. Você trata como... O que motivou ele, depois a gente vai, ele inventou a história dele. Ele motivou daquela forma. Sim, é. Agora, a maior preocupação dele quando nós fomos fazer reprodução, ele não queria... Ele incomodava demais a gente associá-lo àqueles outros dois homens porque eram homossexuais. A maior dificuldade dele era isso. Pra contar a história, porque que ele estava lá. E a gente percebeu muito isso. Ele não se aceitava e não queria, entendeu? Passar aí. Mas era forte. Ah, ele era um rapaz, sim. Forte, lutador. Eu falei, escolhe. Falei pra ele na boa, meu. Vou te tratar bem e daqui até lá. Não tenta a tua sorte. Falei, se você pegar eu, ele te pega. Se você pegar ele, eu te pego. Aí, veio na uma boa. Entendi. Tanto é que nem no chiqueninho eu coloquei ele. Coloquei ele no banco de trás. Ah, é? Como o caso do Tiago, né? Parece que foi até um indivíduo lá que sabe lutar. Esse Tiago e o Brenan que foram buscar lá na... Não, mas ele sabia lutar, mas o que eu levei comigo lutava dez vezes mais que ele. É, então foi o que aconteceu agora também. Levaram o policial. Eu não sou burro também. Levei o que eu... É. Levou um policial que sabia também fazer. Lutava também. O tipo de luta dele. Então, é esse tipo que eu falo. Esse é o tipo de trabalho. Então, é cumulativo. Então, não adianta você colocar um... Sem menosprezar ninguém. Se você colocar um policial que saiu da academia agora com um antigo, que o antigo sabe mais. Não tem como. Ah, não tem. É experiência, né? Não tem como. É em tudo, né? É a casuística. Isso aí não tem como. É como esse pessoal que tenta. Faz lá um curso. Faz um curso de perícia criminal que agora tem, né? Tem aí. Você vai virar perito criminal. É a faculdade agora. É a faculdade. Mas não adianta. Você pega esse indivíduo. Por mais livros que ele venha ali, por mais... Ele não tem casuística. É. Eu vou falar uma aqui. Eu fico ouvindo esses comentaristas de polícia na televisão. Ah, sim. É. Os especialistas. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu vou ver quem é. O cara nunca sentou em uma viatura. É. Eu falo, o que esse cara está falando? Você é especialista em segurança. Especialista que você nunca sentou numa viatura. Sentou numa viatura. O que ele está falando, ele estudou. Isso daí... Não. Você tem que ter uma base. Mas a prática é que vai te mostrar. Não adianta. Não tem livro. Não adianta falar pra mim que... Ó, eu respeito um, porque... Um único que eu respeito. Porque eu sei que ele ficou um ano e meio lá com a gente, subindo na viatura, pra defender a tese dele. Esse eu respeito. É um único. Que ele fala, comenta e sabe o que está comentando. E é um cara hiper inteligente, um cara puta dedicado e fez estágio tanto na PM quanto na civil. Só com nós lá, ele ficou um ano pra defender. Esse sabe o que é que ele está falando. Caso contrário, desculpa, não sabe. E é difícil, viu? Hoje, por exemplo, a secretaria, desde a minha época lá, eles não permitiam a gente levar um civil na viatura. Não dá. Você imagina o cara, não, mas eu estou fazendo a tese, ou eu estou fazendo o curso, eu quero sair com você. Não dá. Se sai um tilha, acerta o cara. Então, como é que você faz com uma pessoa? Eu nem nunca. Não, não leva. E a secretaria... E aí E aí E aí Se inscreva no canal.